Os Londres ao vivo do pai do meu e Zé Carlos Eu não preciso vir ao Zé Carlos Tá bom, então capricha Um resto não, um resto e menos irmão, só que mais Um resto e menos e mais Ó Zé Carlos Ó Zé Carlos, capricha Zé Carlos Tô tacendo pra quem? Ei, pra quem será que eu tô tacendo, hein? Pra quem será? Tô tacendo pra quem eu tô tacendo Falei aí Foi dois, seu irmão? Foi dois? Dois e três Dois trancos? Me fala, porque eu vou tacar dois É? Capricha Zé Carlos Isso, Zé Carlos Zé Carlos conhece a mesa, né? Aqui é vulga Não, aqui é um Todo mundo conhece aqui Aqui é um bicho Lázaro Aquele que não conhece a mesa aqui é eu, né? O resto aqui é Tá daqui, né? Tá daqui Ah, né Carlos Não, né Carlos Você perdeu o jogo Como é oportunista Como é salvado É oportunista Aí é que é guru Mas pede também, é pé de bola, hein? Pede bola Caraca, que eu faço daí Olha, eu vou matar a bola diferente, ó Vou matar a bola treze, só pra humilhar Isso aí Tem Isso aí Vou matar a onda, meu jogo É só porque diz É só porque diz É só porque diz É... Pede bola como é que é seu nome, Zé Carlos Não é que Deus... Deu certo aqui, não É o canal Sendoquim do Recampo Direto do... Pai do meu amigo Zé Carlos Cone aí Capricha, senão você perde o jogo, rapaz Ó É tudo numa negócio É que o mundo vai pra cima É que o mundo vai pra cima Onda pra ir cá, rapaz Ô, Zé Carlos, você perdeu, Zé Carlos Perdeu, não? Perdeu só agora É, aqui não perde, não É, aqui não perde, não É... É, aqui não perde, não Não, não perdeu, não É que lá no CMT, ali Lá no CMT, ali Lá no CMT, não perdeu Não, não Não, não Não, eu peguei pra cá Aí era um Aí um perdia Um, eu passei Aí um, eu passei, viu? Não, eu passei, não Um, eu passei, não Eu não passei, não Já conhecia Já me achou que é o que é o que é o que é o que é Apagar o examinório no atrão É o próximo, hein? Como é que é o nome dela também? O examinório? Gente, é o canal do sinuque do recanto É gravar quantas horas? Duas É gravar quantas horas? Duas gravar? Não Quantas horas gravar aí? Aqui? É Não sei como é que eu tô de bateria Ah, bateria aí, né É, bateria, tá pouca A minha geração é da parede E assim Não Eu não Eu não É, eu não Mentiroso É Menina mentirosa Eu não 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 Capricha, amigo Capricha, amigo É o Canguru Canguru gosta de bola colada. Canguru o negócio agora está mais difícil. Não é Canguru? Entendeu? Canguru, sete botas. Não, dez. É, agora ela está jogando na rocha. Se matar o ar, você perdeu, meu amigo. Ele está jogando muito, hein? Canguru está jogando muito. Vai jogar todo dia, viu? Vamos jogar. Vamos jogar. Canguru sendo o quê? Do recanto? Ao vivo. A gente está filmando. A gente volta a filmar. A gente volta a filmar. Aí você não vai. Não. Aí você não vai. Aí você não vai. Aí você não vai. Eu só vou puxar o VAR. Vou chamar o VAR. O cara está tirando de gás, vai puxar o VAR. Esse negão não fica sem face não, velho. Não, não fica. Não, não, não. Ele está sendo poragoso, rapaz. Viu? Isso errou agora. Isso, rapaz. Eu não vou lá. Não vou lá. Não vou lá, velho. Não vou lá, velho. Não vou lá, velho. Não vou lá, velho. Não vou lá. Cadá o filho do recanto? Oi, recanto. Oi, recanto. Oi, recanto. De novo, recanto. O que é isso aí? Deixa eu dar uma olhada pra mim aí Se é um pato, fica aqui Da Carla Tá bom, tá bom Não tem nada mais É jeito da força da Carla Vai cantar direto Do lado da Carla Ô amigo Você está ajudando da Carla, né? Olha, não gosta de puxar saco, hein? Não gosta de puxar saco Puxa saco na minha Vai fazer o que agora? Ai, meu Deus do céu Puxa saco ainda Nem tirar bola Olha já Bora, gente Cinco minutos já de jogo Vou conversar menos e jogar mais Conversando menos e jogando mais Errar uma bola, galera, viu? Joga, joga, Zé Carlos Joga, joga, Zé Carlos Joga, Canguru Errou, Canguru Errou, Canguru Errou, Canguru Capricha, Zé Carlos Zé Carlos, capricha Capricha? Não, falei capricha Ai, seu Zé Carlos E agora? Pra fazer o que, Canguru? Ganhar Aonde? 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 Vamo lá, vai pra cima Vamo lá, vai pra cima Isso é encheio, não é feito, Zé Carlos Ae, tá bom, tá bom E agora? E agora? E agora? Vamo lá, vamo lá, vamo lá Tudo é lado, rapaz Não escapa de ninguém Ô, Zé Carlos Pode entregar Pode entregar Pode entregar, pai Pode entregar Ô, morreu Pode entregar mesmo, pode Pode, pode, pode Até eu mato essa bola Até eu mato De pertinho De pertinho De pertinho De pertinho Esse é Zé Carlos Ô, Zé Carlos Ô, Zé Carlos Ô, Zé Carlos Ô, Zé Carlos Cadê? Agora aí, agora aí Destruí É o que nós O que do recanto? Direto do barulho da cara É só brincadeira, viu? Mas não, velho Vamos parar ou? Ele tirou de quatro É eu